Olá pessoal, o meu nome é Alan e neste tutorial eu vou ensinar para vocês como beber água. Beber água é muito importante para você se manter hidratrado e também para você ser forte como eu. E eu vou mostrar para vocês hoje como é fácil beber água. Para beber água você vai precisar de uma garrafa com água e essa garrafa ela pode ter água com gás ou sem gás. Mas eu prefiro sem gás porque minha mãe me falou que ela pode me fazer mal. Você também vai precisar de um copo e dependendo das suas habilidades manuais você pode ter um copo de vidro como esse ou uma garrafinha. Essa é a minha preferida, é da Galinha Pintadinha. Para beber uma água você também vai precisar das suas mãos. E tudo bem se você tiver apenas uma, você também consegue beber água apenas com uma mão. Então é bem simples. Primeiro você deve usar as suas mãos para abrir a garrafa. Então com uma mão você segura a garrafa e com a outra você gira. Se for muito difícil você pode pedir ajuda para um adulto. Oh, está aberta! Em seguida, com uma mão você segura a garrafa e com a outra você segura o copo. Nessa etapa você também pode pedir ajuda para o seu amigo ou para aquela menina que você quer conquistar. Então, com muito cuidado, você deve virar o que está dentro da garrafa para o copo. Assim. Mágico! Olha quanta água tem no meu copo. Com isso, você já fez praticamente tudo. Agora, basta beber. Meus amigos falam que água não é tão legal contra outras bebidas, como Todd, Nescau, Vodka. Mas para mim, beber água é muito fundamental e importante. Então beba água sempre. De quatro a cinco vezes ao dia. Então foi isso pessoal. Se você gostou, se inscreva no meu canal. E se hidrate. E se você gostou, se inscreva no meu canal.